Davi da Luz, vamos aproveitar, vamos ao mercado de pecuária, vamos às notícias da pecuária, Davi da Luz, vamos lá? Bom, o mercado futuro de boi gordo lá na B3 segue pressionado, é exemplo do que acontece com outras commodities. O mercado, nesse momento, aponta queda em todos os vencimentos futuros, é o que o Davi da Luz vai colocar a B3 para que a gente possa observar. Nesse momento, maio, R$ 319,35, cai 0,33%, junho a R$ 318,50, 0,34 de queda, arroba negociada para julho a R$ 323,60 de queda, agosto a R$ 324,05, 0,29%. Esse é o mercado futuro. Ontem, o indicador CPE Exalc para o boi gordo, referência de São Paulo, fechou a R$ 323,40, uma queda de 3,41%, aliás, uma queda acentuada em relação ao preço registrado no dia anterior. E é lógico, diante dessas quedas que vêm sendo registradas, nós temos aí o mercado físico pressionado também em todas as praças pecuárias, hoje não foi diferente. Mas antes de colocarmos o mercado físico, nós temos dois gráficos. O primeiro dele é referente à evolução dos preços da rouba do boi gordo desde o mês de dezembro, a média aqui de São Paulo, aí sim, as negociações apontando o boi gordo, a média do estado de São Paulo, nos últimos seis meses. Nós temos aí, nesse gráfico, no caso aí, essa evolução que mostra uma curva, esse é o bezerro, viu, Davi da Luz? Mas vamos lá primeiro, então, ao bezerro, mantenha essa tela no ar, esse é o bezerro, portanto, está aí o bezerro que começou no mês de dezembro, finalizou no mês de dezembro, cotado em média de 320 reais, aliás, 320 reais, minto, 2.875 reais, e caiu a média do bezerro, a reposição mostra a clara queda registrada no estado de São Paulo. Lembrando que, mais uma vez, essa é a média do estado de São Paulo, mas a referência para o bezerro é a Praça do Mato Grosso do Sul. De qualquer forma, a reposição está barata nesse momento para quem vai fazer confinamento, para quem vai criar, né, ou recria nesse momento, a recria, né, reposição. Lembrando que a relação de troca está mais favorável para a rouba do boi gordo, apesar da rouba do boi gordo ter recuado também nas negociações, nas cotações. No próximo gráfico, é o preço do boi gordo, a média do estado de São Paulo. Aí você observa que no mês de dezembro, a rouba lá, no mês de dezembro, fechou cotada em média 323,33 reais, no mês de março atingiu o pico de 348 reais, essa curva aí, o pico no mês de março, 348 reais, depois recuou até chegar ontem a média de 332,56 reais, né, Esta é a média do boi gordo no estado de São Paulo. Isso para maio, a média aí do estado de São Paulo. Portanto, nós temos aí uma clara queda registrada para o bezerro e também uma curva bem ascendente, no caso, para a rouba do boi gordo. Um período de safra. Vamos às cotações, mercado físico, vamos acompanhar o que acontece. Queda registrada em 7 das 32 praças apuradas pela Scott Consultoria. São Paulo, Barretos, Arassatuba, 302,50 a rouba à vista, 304,50 no aprazo. Minas Gerais ao Norte, 277 reais a rouba à vista, 279 no aprazo. Minas Gerais ao Sul, 279,50 a vista, 281,50 no aprazo. Marabá no Pará, 274 reais a rouba à vista, 276 no aprazo. Mercado, portanto, o boi gordo segue pressionado nas negociações, já que é safra.